Bíblia aberta, cartilha de oração, Bíblia sagrada, palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus, Salmo 21, ó Senhor Deus, o rei está muito feliz, porque ele deve deste força, está muito contente, porque o tornaste vitorioso, tu satisfizeste os seus mais profundos desejos, e lhe deste o que ele pediu, tu o reconheceste com bênçãos preciosas, e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça, o rei pediu vida, e tu lhe deste vida nova sem fim, longa sem fim, a glória do rei é grande, porque tu ajudaste, tu lhe deste majestade e fama, versículo 7, as tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria, pega para você essa frase, como a filha de Deus lá do interior de São Paulo, pegou para ela aquela frase, as bênçãos de Deus está sobre mim, repita, as bênçãos de Deus está sobre mim, e a tua presença me dá muita alegria, Deus, as tuas bênçãos estão sobre mim, e a tua presença me dá muita alegria, o rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre, o rei prenderá os seus inimigos com sua força, ele prenderá todos os que odeiam, ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador, na sua ira o Senhor os devorará e o fogo acabará com eles, nenhum dos seus descendentes ficará vivo, os inimigos desejam maldade, traições contra o rei, porém não terão sucesso, ele tirará as suas flechas contra ele e os fará fugir, ó Senhor Deus, nós te louvamos por causa do teu poder, nós cantaremos e louvaremos a tua força, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, então que pegada este salmo para você diga, a minha força está no Senhor, diga de novo, a minha força está no Senhor, é do Senhor que me vem a força, continue, as bênçãos de Deus estão sobre mim, e a tua presença, ó Deus, é que me dá alegria, ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder, pela força que nos destes, pela coragem que nos dás, nós te louvamos pela força, Senhor, e se você está sem força hoje, sem força, sabe o que é sem força? Força de andar, força de caminhar, força de falar, força de lutar, peça para Deus, me dê força, Senhor, derrame bênção sobre mim, porque a minha alegria está em ti, Senhor, minha alegria está em ti, Senhor. Filhos, queridos, este é o salmo 21 de gratidão, um salmo de profundo reconhecimento do amor de Deus, da força que vem de Deus, de gratidão. Bíblia aberta, cartilha de oração, Bíblia sagrada, palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus, salmo 22, então venha falar, Senhor, um salmo de angústia e louvor. Tudo a ver, né? Estamos pedindo a libertação da depressão, angústia e louvor. Eu acredito que começo hoje e continuo na segunda sacristão. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas longe de mim? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Quantas vezes você já não fez esta pergunta e se indagou? O salmista relata aquilo que nós passamos e ele também passou. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quem foi que disse esta frase? Hã? Quem foi? Jesus, na cruz. Uma das sete palavras de nosso Senhor, Eloi, Eloi, la massa bactanit. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Deus abandonou Jesus, Padre? Vou responder esta pergunta ao longo deste salmo. Por que ficas longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono recebe os louvores do povo de Israel. Senhor, os nossos antepassados puseram a tua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu, tu os salvastes. Eles pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Veja, o próprio salmista já começa a se perguntar, por que eu? Não sinto tua presença. Por que eu não sou atendido se o povo clamou e foi liberto? Se o povo clamou e o salvaste? Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos me veem, caçoam de mim, mostrando a língua, balançando a cabeça. Este salmo é atribuído a Jesus. E se acha que Jesus na cruz era como? Como que era? Se acha que ele na cruz as pessoas iam lá, faziam reverência de amor? Que nada, meu filho. Eles caçoavam, ridicularizados. Enfim, era um condenado que estava chegando no ápice da sua punição. Não, eles ridicularizaram Jesus. Ele morria por amor, mas não valorizaram isso. Mostravam a língua. Lembra que eles diziam? Se és o filho de Deus, desce daí. Eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? Mas, no entanto, ó Deus, agora começa a reverter. Agora, é como que uma segunda parte do salmo. O salmista reconhece a ação de Deus. No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo. Quando nasci e quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos Teus cuidados. Desde que nasci, Tu tens sido o meu Deus. Versículo 12 Não te afaste de mim. Senhor Não te afaste de mim. Senhor Fica comigo, Senhor. Não te afaste de mim. Eu quero que nesse momento, se apenas diga isso, eu vou parar o salmo. Não te afaste de mim, Senhor. Fica comigo. Não te afaste de mim. Pois o sofrimento está perto. E não há ninguém para me ajudar. Não te afaste de mim. Oh, meu Deus. Que forte, né? Você perdeu este salmo? É um salmo que, como eu disse, eu vou... Comecei hoje. Segunda-feira eu retomo. Porque é um salmo significativo. Que, na verdade, Jesus gritou na cruz. Eu sei que eu não respondi a questão. E também não vou responder hoje. Você vai ter que acompanhar a segunda. Mas, de antemão, quando se cita o começo de um salmo, você cita o texto todo. Ele começa com lamúrias, mas termina com um grito de libertação. Eu não sei o que você está passando e... Essa semana a gente rezou... Estamos... Rezamos e estamos rezando. Libertação da depressão. Eu quero que você diga... Não te afaste de mim, Senhor. Versículo 12. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. Nós estamos também no mês de setembro e... Esse mês é tão especial para mim. Você deve imaginar porque é palavra de Deus, né? Agora, ainda mais... Jesus das Santas Chagas. E ainda no meio de tudo isso... Celebramos São Pio de Pietreutina. É... Na Semana das Santas Chagas. E essa música... A letra é de São Pio. São Pio... Que... Que... Rezava esta oração... Depois de... Cada Eucaristia. É uma oração que eu diria... Contra a depressão. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Não te afaste de mim, Senhor. Não te afaste de mim... Pois o sofrimento está perto. E não há ninguém para me ajudar. Amém. Ah, meus irmãos... Se o sacristão não me desse um sinal... Eu ficaria meditando. Isso é Léxio Divina. De repente, a Palavra de Deus toca lá no fundo... E você fica... Você fica meditando e... Viajando, padre. É, viajando. Leitura, Léxio, Horácio, Meditácio. É isso. Bíblia Aberta, Cartilha de Oração. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. É Deus quem fala... Salmo 22. Meu Deus, meu Deus... Por que me abandonaste? Foi assim que começou o Salmo. Por que ficas longe? Por que não me escutas quando grito socorro? Foi assim que começou o Salmo. E agora continuamos a partir... Do versículo 12. Não te afaste de mim. Foi assim que terminamos no sábado. Pois o sofrimento está perto. E não há ninguém para ajudar. Versículo 15. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó. A minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros. Que rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. De novo. Eu tenho insistido que esse texto. Todo esse Salmo se aplica em Jesus na cruz. Hoje começamos a novena da exaltação da cruz. Eles repartem entre si minhas roupas. E sorteiam a minha túnica. Versículo 20. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa socorrer-me. Versículo 20. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada, não deixes que os cachorros me matem. Livra-me desses leões, eu não consigo me defender. Então, contarei a minha gente o que tens feito na reunião do povo. Te louvarei dizendo, louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Versículo 25, a grande resposta de Deus. Versículo 25. Preste atenção, marque. Ele não abandona os pobres. Nem esquece os seus sofrimentos. Ele, Deus, não se esconde deles. Mas respondem aos que gritam pelo seu socorro. Os pobres comerão da carne, dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor, o louvarão. Portanto, o que eu quero mostrar para você em dois dias. Por mais que o salmo é um grito. Me abandonaste, Senhor meu Deus. Deus, o salmo, discorre as lamúrias e verdadeiramente descreve um servo sofredor. Mas Deus não abandona. Então, Deus abandonou Jesus na cruz? Não. Não. Mas o lado humano de nosso Senhor sentiu um abandono e medo. Sim, angústia. Ele já estava angustiado no Horto das Oliveiras. Ele já estava sofrendo e foi para a cruz. Uma cruz dilacerante. Uma cruz que tirou-lhe a vida pela dor, pelo sofrimento. Quando Ele grita este salmo, Ele grita toda a dor que Ele sente, mas também o final do salmo. Ele não abandona os pobres. Nem esquece os seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Padre, mas Deus não escutou, não. Ele morreu na cruz. É, meu filho, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Esta pode ser uma sensação. Como que Deus não tivesse escutado o clamor de Jesus na cruz. Hoje iniciamos a exaltação da Santa Cruz. E você é convidado a colocar a tua cruz na cruz de Jesus. Então diga comigo, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Jesus, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Mas padre, responde logo. Deus não escutou, sim, mas não na sexta-feira santa. Deus escutou, mas a vitória não era sair da cruz. A vitória não era sair da cruz. A vitória era ressuscitar no terceiro dia. Isto estava nos planos de Deus. A resposta de Deus veio na madrugada da ressurreição. Quer perder peso de forma simples e fácil? Clique aqui no link na descrição. Quer fortalecer essa missão de evangelização? Então clica no botão do like e faça parte dessa missão. E o que ficoureamento na cozinha? Lombo do tipo e relaxado? Depois 60 minutos. E a senhora depois? O tempo para todos vocês? O tempo para simpar aprendendo santiamento da terceiração? J cartoons, porque YouTube, tem que sair da primeira triiança de Deus.